Aprovado durante sessão na Assembleia Itinerante na cidade de Caxias, o projeto de lei 264 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Lago, tem como ideia central o conhecimento do Maranhão e suas peculiaridades pelos novos concursados que ingressarem no serviço público estadual. O parlamentar, que também é vice-presidente da Assembleia Legislativa, ressaltou a importância da iniciativa. É um projeto que institui na grade, no conteúdo programático dos concursos públicos, disciplinas referentes ao conhecimento específico do Maranhão, vai ser votado simbolicamente aqui em Caxias, exatamente destacando o bicentenário do nosso grande poeta Gonçalves Gias. Segundo a proposição, serão considerados conhecimentos específicos sobre o Estado as matérias relativas à geografia, história, literatura e cultura do Maranhão. O projeto visa ainda incentivar a produção literária maranhense, na medida em que as obras editadas poderão passar a compor o conteúdo programático de certames públicos. O deputado Rodrigo Lago declarou ainda que a proposta foi inspirada na Lei 2156, de 2014, do município de Caxias, fruto de um projeto de lei do então vereador Ronaldo Chaves, que tornou obrigatória a inclusão em concursos públicos do município questões referentes a conhecimentos específicos da cidade. Agora, a matéria segue para a sanção do governador do Estado, Carlos Brandão.